Existem fêmeas que dominam o reino animal, e algumas delas têm até pseudopênis. Acostumados com grupos dominados pelo macho alfa, é difícil imaginar que a regra entre os seres vivos, na verdade, seja o comando das fêmeas. No caso dos insetos, sapos, cobras, peixes, as fêmeas são sempre maiores. Muitos desses animais crescem a vida inteira, e quanto maior é a fêmea, mais ovos ela coloca e gera mais filhotes. Ao longo do tempo, as fêmeas maiores foram selecionadas, e há fêmeas que podem ter de 10 a 100 vezes o peso do macho. Os insetos da espécie Psicóptera são pequenos, e alguns deles vivem até mesmo dentro de nossas casas ou no tronco das árvores. Alguns deles vivem em cavernas, e em 2016, o pesquisador brasileiro Rodrigo Ferreira, da Universidade Federal de Lavras, e cientistas japoneses, descobriram que a fêmea tem um dos pseudopênis mais eficientes já vistos. São quatro espécies, e todas desenvolveram órgãos com formato semelhante para que as fêmeas segurassem o macho em uma posição quando o pênis incha. O macho continua sendo quem passa o esperma, mas ele tem um orifício genital. Além de passar o esperma, ele oferece uma série de nutrientes importantes. É chamado de presente nupcial, uma comida que o macho transfere para a fêmea durante a cópula, explica os pesquisadores. Esse conjunto de estruturas especializadas faz com que a transferência seja mais eficiente, e que a fêmea consiga ter controle sobre a transferência, pois a fêmea segura o macho. Eles vivem em cavernas secas com poucos alimentos disponíveis, além de carapaças de morcegos. A teoria é que a falta de nutrientes tornou o macho mais seletivo, e a fêmea precisou se adaptar ao longo de milhares de anos. Outro animal onde a fêmea se destaca são as hienas malhadas. Se a dominância de tamanho nem sempre acontece entre os mamíferos, há também entre nós sociedades matriarcais, como é o caso das hienas. Além de ser maior e mais agressiva que os machos, as fêmeas de hiena malhada possuem um pseudopênis. No grupo das hienas, existe uma fêmea alfa, líder do clã, e passa o seu reinado para a cria fêmea. Além disso, a fêmea tem em média 44 a 64 kg, podendo chegar até 90 kg. O macho em média é 12% menor em termos de massa que a fêmea, com 40 kg a 55 kg. O pseudopênis é um clíctores aumentado, que os biólogos ainda não sabem por que ele existe. O órgão chega a quase 18 cm e chega a ficar ereto. Só que a pseudoereção da hiena não serve para a cópula, mas sim para aumentar a dominância perante as fêmeas e machos do grupo. Para procriar, a hiena fêmea precisa recolher o seu pseudopênis, para que o macho consiga realizar a penetração. É pelo pseudopênis que essas hienas urinam e também dão à luz. Como o canal é muito estreito, as primeiras crias geralmente morrem sufocadas ao nascer. A taxa de mortalidade é de 10% do primeiro parto, considerada muito alta. A hipótese no caso das hienas é que para conseguirem ser mais fortes que os machos e ser a fêmea alfa do grupo, as fêmeas passam uma grande carga de testosterona para as filhotes fêmeas durante a gestação. Esse hormônio promove aumento do tamanho, de massa muscular e agressividade, características associadas aos machos. Aumentos de testosterona no útero causam alterações gênicas no filhote. A filhote da hiena tem muitas vantagens em nascer forte e grande. A líder do bando tem uma série de vantagens. Acessa a comida primeiro e sempre tem o direito de se reproduzir. As fêmeas mais abaixo no ranking às vezes sequer conseguem se reproduzir e a função delas é ficar ajudando a fêmea dominante. Outra curiosidade sobre as hienas é que elas são muito boas de caça. Não são apenas carneceiras, se aproveitando do resto da comida dos leões. Depois do advento de filmagens dos animais à noite, descobriu-se que elas são muito mais ativas no período noturno, caçando, cercando presas de forma sofisticada. Galera, isso é impressionante! Likes, comentários e compartilhamentos são fundamentais para o crescimento do canal. Eu sou o Patrick Gomes e até o próximo vídeo!